2020 prometia ser um ano de começo fácil para INTZ e Pengaming, mas não foi bem assim. Para os intrépidos, então, por pouco não foram rebaixados para o circuito desafiante. O primeiro split para a gente, assim, para mim em específico, não foi um perrengue grande assim, eu posso dizer, porque a gente teve muitas incertezas, teve muita mudança, a gente trocava de jogador direto. A gente nunca era um time mesmo, eram dez jogadores ali que, basicamente, trocavam muito entre si e a gente nunca tinha uma identidade. Para Peng, 2020 vinha com a promessa de ter em mãos o melhor elenco já visto no CPLOL, porém, nunca jogou o esperado. Eu sentia que eu estava com uma line-up que eu nunca tive antes em, tipo, se for analisar no papel, tipo, nível de jogador, etc. Antes de começar, eu sentia que, pô, a gente pode fazer história aqui. E, tipo, aí o campeonato foi começando, os treinos foram começando e acho que todo mundo do time, ninguém lidou muito bem como as coisas estavam indo, como estava acontecendo. Eu acho que em nenhum momento ali a gente conseguiu sinergizar aquele time, colocar todo mundo na mesma página. Então, desde o começo do primeiro split, ninguém estava conseguindo jogar tão bem individualmente, nem o grupo, por conta disso. Para a INTZ voltar aos trilhos, o grupo teria que conversar. Depois do primeiro split, a gente só sentou todo mundo, conversou todos os problemas que a gente teve, o que a gente queria mudar para o segundo split, o que a gente não queria mudar. E, depois de uma conversa com toda a comissão técnica, todos os jogadores, a gente decidiu que seria melhor manter para o segundo split uma line do começo ao fim. Já a Peng decidiu esquecer os importes e apostou em uma line-up brasileira para esse segundo split. Mas quem teve um voto de confiança da organização e ajudou o time a dar a volta por cima foi o técnico Gero. Cara, o Gero me surpreendeu bastante, ele é muito bom. Como treinador, ele basicamente ensinou bastante coisa para a gente, coisas que eu, particularmente, em todos esses meus anos, eu nunca nem tinha parado para pensar. Então, tiveram coisas que ele ajudou muito, acho também que foi mérito dos jogadores, ter aprendido e absorvido todo o conhecimento que ele passou para a gente rápido. É em questão de objetivo, como lutar em objetivo, como se posicionar, como se preparar para o objetivo em si. Eu acho que é por isso que a gente, o nosso time é tão temido, assim, lutas, lutas em dragão, etc. Esse barão está garantido, um dos barões mais tranquilos da história do CBLOL. Já está feito, a presença continua, eliminação possível do Osso, também já caiu agora no Ezer. A recuperação está quase completa, mas outro assunto também chama atenção nessa decisão. BR, TT e Micão estão frente a frente novamente em uma final. Ah, cara, é sempre legal enfrentar o Micão, é que é o de renome aí no cenário, já está há muitos anos, conseguiu muitos títulos também. A primeira vez que os dois atiradores se enfrentaram foi em 2015, na final lembrada até hoje, onde a INTZ era a favorita. Mas quem levantou a taça foi a PEN de BRTT. A segunda foi no ano passado, onde BRTT também levou a melhor, dessa vez atuando pelo Flamengo. Essa será a terceira vez em que se encontram. O meu mini objetivo no momento está sendo ter a mesma quantidade de títulos que o BRTT. Se eu tivesse ganho a final contra o Flamengo em 2019, a gente estaria empatado agora. Eu acho que ele está certo em pensar assim, de conseguir mais títulos do que eu, e eu acho que é uma maneira de motivação e um jeito dele se dedicar mais. Vai ter um gostinho, então, não deixar o BRTT tatuar mais um risquinho no rosto aí? Ah, então se eu deixar ele ganhar de novo, ele vai ficando muito longe, está complicado isso aí. Eu preciso ganhar dele a qualquer custo. Agora, se a PEN levar o título, uma coisa é certa, vai ter jogador de tatuagem nova por aí. Eu vou falar para você que eu estou nessa dúvida mortal ainda, porque se eu colocar do outro lado, vai ficar um risquinho aqui, solitário. Então, eu estou vendo, eu provavelmente vou lançar do mesmo lado, só que eu não sei se vai ser do lado, embaixo, do outro lado aqui, mas provavelmente vai ser do mesmo lado. Porque se não vai ficar muito estranho aqui, um risquinho aqui, aí eu vou ter que ganhar mais quatro títulos, aí é muitos anos de LOL, aí fica um pouco complicado. BRTT ou Micão? PEN e INTZ na final de 2015 e agora disputando novamente o título do CBLOL em 2020. Quem levará a melhor nessa disputa? BRTT ou CBLOL em 2020 e agora disputando novamente o título do CBLOL em 2020 e agora disputando novamente o título do CBLOL em 2020.